Do garoto que vem pedir o troco no sinal Da avenida que só pensa em crescer colorida Refletida no neon, no heavy metal O garoto vai comer, vale refeição pra toda a vida Manhattan, 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 Manhattan Tão pequena e tão grande, tão bonita e tão feia Manhattan do terceiro mundo sem areia Haja rico, haja pobre, elegante, um tanto esnobe Judas Iscariotes na Santa Ceia As pessoas são felizes sob as nuvens Suas raízes, nas marquises, tudo em volta, tudo incerto Quero ver você por perto, quero ser o mais esperto Aquecedor no meio do deserto Manhattan Música O garoto que vem pedir o troco no sinal Da avenida que só pensa em crescer colorida Refletida no neon do heavy metal O garoto vai ter bem vale retenção pra toda vida Música Tão pequena e tão grande, tão bonita e tão feia Manhattan do terceiro mundo sem areia Haja rico, haja pobre, elegante Um tanto snob, Judas Iscariotis da Santa Ceia Manhattan, 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 Manhattan A pessoa são felizes sob as nuvens, suas raízes Nas marquises, tudo em volta, tudo certo Quero ver você por perto, quero ser o mais esperto Aquecedor no meio do deserto Manhattan, 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 Manhattan Manhattan, Manhattan, Manhattan Manhattan, Manhattan, Manhattan Tenta 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 Como um poeta carioca, nascido e criado no Jardim Botânico, frequentador das praias de Ipanema, Leblon, conseguiu se adaptar ao concreto de São Paulo? Eu acho engraçado isso, as pessoas sempre estranham essa coisa do carioca, estando em São Paulo, ainda mais que eu me mudei voluntariamente para São Paulo. A grande verdade é que eu sou apaixonado por São Paulo desde os meus 14 anos, 15 anos. Eu gosto dessa coisa de cidade, do concreto, dos prédios, de uma certa ausência de um horizonte que a gente sempre está buscando e nunca está lá. E eu gosto disso, sempre gostei, sempre achei São Paulo uma cidade fascinante, bonita. Então, de certa forma, eu vim até para voltar de própria para São Paulo. E acho que, no fundo, também isso é uma coisa minha. Eu nunca fui exatamente um poeta bucólico do dia, das praias. Mesmo no Rio de Janeiro, eu sempre fui muito mais da noite, da cidade, de frequentar o centro, de correr a cidade inteira, sabe? Madureira, trabalhei como office boy, trabalhei como suporte externo. Então, eu sempre rodei muito a cidade e sempre gostei muito de cidade. Então, acho que, para mim, São Paulo acabou sendo um passo, não diria natural, mas um passo previsível até. Acho que acredito que não me arrependo. Claro que no início, principalmente, senti muita falta da natureza, das árvores, que no Rio de Janeiro tem muito mais. Principalmente porque eu realmente sou do Jardim Botânico, mas quando vim, fui até a USP, estudei na USP. A USP também é um lugar bastante agradável, arborizado. Então, São Paulo tem os seus recantos. Mas acho que é isso. Isso tem muito a ver com a minha relação com a cidade, com o urbano mesmo. E a poesia? A poesia, com certeza, a minha poesia tem isso muito forte. Ela traz essa cidade dentro de si. Vou ler um poema agora sobre esse tema. Crepúsculo, no céu da cidade, entre edifícios e artifícios de fumaça. Nas ruas, os carros se atropelam sem saber aonde vão. Enquanto isso, no meu jardim, as formigas caminham civilizadamente em fila indiana rumo ao formigueiro. Os carros buzinam, as formigas não. Muito bom. E você confia na água que você bebe? Não, nem um pouco. Mas a gente vai morrer mesmo. Então, beber um pouquinho de cloro, de flor, dessas coisas, a gente vai beber mesmo. Não tem jeito de ouvir o quê? De água mineral? Não tem o grano pra ficar tomando água mineral todo dia. A gente bebe água de sabésico mesmo. Bebo direto da torneira, às vezes. Não tem essa não, sabe? Se eu tiver que morrer, vou morrer mesmo, de um jeito ou de outro. A vida é o caminho inexorável até a morte. Então, tanto faz se a gente está bebendo água. Quer dizer, não faz não. A gente preferiria beber uma água pura, uma água do rio, uma água limpa. Mas, já que isso não é viável, vamos beber essa bespa mesmo com cloro e flor, porque é isso mesmo. E até onde a poesia tem relação com essa situação? A poesia tem tudo a ver. Aliás, a poesia tem tudo a ver com tudo na vida. Não apenas com a água que você bebe. Acho que a poesia é o nosso filtro do mundo. Não apenas um filtro da água, mas um filtro de todas as suas formas de ver, de vivenciar, de experienciar o mundo. Então, é a poesia que tira as impurezas da nossa alma e que nos deixa prontos pra mais um dia. Sem cloro, nem flúor. Vou ler um poema aqui. Arritmia. Não, não bate forte coração, não bate. Porque não há descompasso maior no mundo que pulsar. Não bate forte coração. Dias, dias lentos, rápidos, perco o passo e paro. Prossegue a procissão em colome, segue pastores presos na torre. Fútil, escolho, cato palavras e conto. Me dá um desconto. Miserável que sou, não me vou sem saber desperdício. Ao certo, incerto é o que sei. Nada sei. Descarto correntezas, levo descaminhar. Pare. Hora pra descansar. Tarde inútil, vadia, entrega o ócio. Vício barato. Diversão. Entretanto, luto, insônia, insano, contra o tempo. Contra tempos e vento. Descarto todo o óbvio. Linha reta não há praz. A alma nunca tem paz. A paz não tem alma. Nada calma essa fauna urbana. Eu fujo. Corro bem longe dentro desse eletrocardiograma. Por isso, não bate. Não bate forte. Não bate forte coração. Não bate meu sopro. Coração. Para. E o que você faz com o lixo que você produz diariamente nessa cidade, que é uma das mais produtoras de lixo do país? Olha, essa questão do lixo, realmente, infelizmente, a gente produz mais lixo do que a gente gostaria. Então, eu acho que eu tento seguir, dentro do possível, a lógica mínima de civilidade. Então, reduzir a quantidade de lixo sempre que possível, utilizando mochila, sacola ecológica, para a gente não ficar carregando muito saco plástico para casa. Nunca, jamais, jogo lixo na rua, porque jogar lixo na rua, depois é a enchente que você vai encarar. Faço prazer, faço questão de mostrar, tirar aqui do meu bolso, sabe? Eu sempre guardo lixo no meu bolso, sempre tenho sacolas plásticas para juntar o meu lixo, jogar no lixo certo, no lugar adequado, sabe? Meu lixo que eu produzo, assim, na rotina, seja um pacote de bala, um pacote disso, sempre vai para o meu bolso, para depois ser dirigido para um lixo, para um lugar adequado. A gente faz o possível para separar o lixo, participar de programas de coleta seletiva, infelizmente, ainda é uma coisa muito deficitária na cidade de São Paulo, ou não só na cidade de São Paulo, como no Brasil, como um todo, né? Mas a gente sempre vai fazendo o possível para reduzir o nosso dano, o nosso impacto no mundo. Acho que isso, ser poeta, também é uma coisa que transcende apenas o versejar, apenas fazer o verso. Para mim, você ser poeta, mas você se alienar do mundo que você vive, você não tentar fazer o seu melhor para transformar, não só com palavras, mas com atitudes, o mundo num lugar mais legal, mais adequado, melhor. Então, eu acho que você não é um poeta, apenas um versejador. Certo. E, bom, então eu vou falar um poema que também tem a ver com esse tema. Ok, vamos encerrar esse Fuli na Imagem, Cine, Vídeo, Poesia, com mais um poema. Então, Sina, para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente produz. Você consome feijão, ovo, chocolate, coca-cola, chás, água mineral. Consome banhos, roupa, mertiolate, pastas, creme e uma vida natural. Você consome jornal, livros, DVDs, cultura, crenças, escolas de samba. Consome marcas, ideias, porquês e uma ou outra quase coisa malandra. Você consome rotina, consome rotina, consome família, gato, cachorro. Consome a cachaça, consome o esporro. Você consome a vida que você mesmo assistira e consome o consumo, consome você. E, por fim, você se consome e vira um subproduto final. Beleza, Pedro. Prazerzão falar contigo. Prazer te rever. Prazer. Do garoto que vem pedir o troco no sinal Da avenida que só pensa em crescer colorida Refletida no neon, no heavy metal O garoto vai comer, vale refeição pra toda a vida Manhattan, 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 Manhattan Tão pequena e tão grande Tão bonita e tão feia Manhattan do terceiro mundo sem areia Haja rico, haja pobre, elegante Um tanto esnobe Judas Iscariotes na santa ceia Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau